Salve, salve galera, meu nome é Milena Teruel, estamos começando mais um Boa Noite Fábricas e eu apresento esse programa junto com o Dol Glitz. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Boa Noite de quinta-feira. É isso aí, chegou a nossa quinta-feira, a semana já está acabando, tá gente? Mas as novidades e as dicas culturais continuam aí. Para quem não conhece, eu sou o Dol Glitz e apresento o Boa Noite de segunda a sexta-feira, junto com ela, Milena Teruel. Vamos ao que rolou no arroba Fábricas de Cultura ZL. É o seguinte, hoje uma da tarde vemos o Bruno com um vídeo incrível, relembrando o nosso TBT, que é o nosso momento TBT, hoje, a uma da tarde, o Bruno relembrou o dia que nós tivemos a noite do stand-up. É isso aí, a Sônica de Cultura também traz para vocês momentos de risos. Olha eu aí, ó. É isso aí, a noite do stand-up. O Bruno, de novo, com toda a sua maestria, é para mim um dos melhores apresentadores dessa nova geração, o nosso querido Bolacha. Hoje, às duas da tarde, tivemos também o nosso momento K-pop. É isso aí, esse novo segmento que está vindo de lado, o Japão. É o pop japonês. Show de bola, a galera trazendo muitas coisas que eu não sabia desse movimento novo, que é o K-pop. E os meninos arrebentam, gente, arrebentam. Meu, não é só cantar, mas a performance, os vídeos deles são sensacionais. Parece, tipo, sei lá, é... O pessoal aqui em casa gosta de assistir muito Power Rangers. Mas vamos dizer assim, um Power Ranger evoluído. Evoluído são os K-pops, tá bom? Então vale a pena conferir. Hoje, às duas da tarde, tivemos um momento K-pop. Às três horas da tarde, tivemos também um momento reggae. Olha, é o seguinte, gente, já falamos sobre quando o reggae apareceu no Brasil, qual a influência do reggae, quem são as mulheres, quais são os homens. Gente, mas você acredita que ainda tem coisa sobre o reggae? E vale a pena você conferir. O Vitão arrebenta e ele traz sempre pra vocês novidades aí. Então, hoje, às três horas da tarde, tivemos um momento reggae. Olha só, hoje, às cinco da tarde, tivemos o Samba Pagode. Esse é o programa Show de Bola, o programa que eu estava apresentando na ausência do Douglas Procheco, mas ele voltou e ele é... Ó concor nesse programa, um cara Show de Bola. Então, é o seguinte, hoje o convidado foi o Manu Egídio, do Grupo Sou Moleque. É isso aí, o Grupo Sou Moleque fez muito sucesso aí nos anos dois mil e... dois mil e dez, sou moleque fez muito sucesso em dois mil e dez, dois mil e três. Então, vale a pena conferir, porque é um cara que tem muita influência no Samba Pagode aí, pra você que quer saber um pouco mais sobre esse universo. E, pra finalizar as atividades que rolou no arroba Fábrica de Cultura, tivemos hoje também, às dezenove horas, uma entrevista, live com a entrevista, né? Justamente ele, de novo, Bruno Bolacha, entrevistando-a dessa vez. A convidada da noite foi a Flávia Pantaleão. É isso aí, falando um pouco sobre o reggae. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, não é brincadeira não. Tá impertível. Vai lá. É no arroba Fábrica de Cultura, tá bom? Tamo junto. E é o seguinte, já que a gente falou aí de reggae pra vocês, nada melhor do que, antes das dicas culturais, ouvir um pouquinho de reggae. Vamos assim. O sol, a lua e as estrelas, tudo muito lindo, o som do mar faz você dançar, Bonita a melodia e o som, eu canto livremente, relaxando a minha mente a sós. No mar, podem os dias já, no mar, com banho pra purificar. No mar, vamos assim. Um sentimento bom, palavra de irmão, carrego dentro do meu coração, toda magia, a sintonia e o essência pra purificar. O dom, eu canto livremente, relaxando a minha mente a sós. No mar, podemos viajar no mar. No mar, no banho pra purificar. Vamos às dicas culturais. Voltei aqui pra dar a primeira dica da noite. E a dica que eu tenho pra vocês é pra lembrar que ainda está rolando aula de dança infantil lá no site do Itaú Cultural, tá bom? Então as aulas vão ao ar todos os domingos e quartas-feiras, às 11 da manhã, tá bom? Então bota a criançada aí pra dançar, gastar bastante energia nessa quarentena, beleza? Bom, a segunda dica que eu tenho pra vocês é da feira virtual Jardim Secreto, tá? Que eu já vinha falando durante a semana, tá? Mas eu vim reforçar porque ela vai acontecer neste final de semana, tá bom? Sexto e sábado, dia 17 e 18, vai estar rolando então essa feira virtual, beleza? Então fiquem ligadinhos aí no site que eu vou deixar descrito pra vocês e vão lá participar dessa feira incrível. E é isso aí, Milena. Agora vamos com outras dicas culturais. É o seguinte. Maratona da Folias da Arte. É. Está trazendo o projeto Folias Brechanas. O trabalho mais recente do grupo até 19 de julho. Então não percam, tá, gente? Quinta, sexta, sábado e domingo. Diversos horários. Confira abaixo aqui, ó. Aqui. Olha aí. Vai deixar pra vocês. Só conferir. Abaixo aí, tá bom? Galpão da Folias ponto com. Próxima. Próxima dica? E vamos com mais uma dica cultural agora sobre o Itaú Cultural. Sobre a mostra animada de bestiário deste ano de 2020. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Esse longa-metragem que eles estão disponibilizando pra vocês demorou mais de oito anos. Pra ser finalizado. Então é um longa-metragem com 73 minutos de duração. Então vale a pena assistir. E é gratuito pra vocês. Aonde vocês vão ver isso? No Itaú Cultural. Então ele já vai deixar aqui pra vocês. Pra vocês conferirem aonde e como conseguir assistir esse longa-metragem. Que tá show de bola. Com clima e assuntos bastante assustadores. Então vale a pena conferir. Porque ganhou o prêmio de melhor longa infantil no Anima Mundi. Cara, vale a pena. E tá gratuito. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso boa noite de hoje. Um beijo. É mole pra vocês. Tchau, tchau. E até amanhã. Galera, galera. Pra finalizar a noite. Quero agradecer já a presença de cada um de vocês. Agradecer também a Milena Teruel. Todo mundo da produção, da edição. Wesley fica louco com a gente. Wesley, fica doido. Nós não. A gente dá trabalho, mas trabalho, trabalho. Mas a gente tá tentando aí melhorar a cada vez mais. Pra vocês, telespectadores. Tá bom? Vamos finalizar a noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos assim. Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda tarde Ainda lembrança de te virar de tão contrariada Comigo, ó Meu bem, meu bem Será que você não vê, não ouve nada? Só o passado vem rondando minha porta Aperto a uma penada Você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Por favor, não entre nessa boquinha Eu te explico direito Eu sei, eu sei Que esse caso tá meio mal Contado Mas você pode É quase sempre feito Mas eu só passo com você Eu só quero com você Eu só gosto com você Adivinha o que? E aí? Eu só passo com você Só quero com você Só nós com você Só nós com você Adivinha o que? Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda tarde Ainda lembrança de te virar de tão contrariada Meu bem, meu bem Será que você não vê, não ouve nada? Só o passado vem rondando minha porta E tua alma pernada Você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Por favor, não entre nessa boquinha E aí eu te explico direito Eu sei, eu sei Que esse caso tá meio mal contado Mas eu só posso ter certeza Nosso amor é quase sempre feito Mas eu só faço com você Eu só quero com você Eu só gosto com você Adivinha o que? Boa noite